Oi, tudo bem? É, então... Eu só tô aqui pra falar que tem uma pessoa chata que... Eu acho que ela tem algum tipo de problema, porque... Ela fica criando conta fake só pra dar dislike em alguns vídeos, então... Pessoa que eu já sei quem é, eu não sei porque você fica fazendo isso, tá? Eu não sei lá que tipo de problema você tem... Porque eu sei que você, tipo, tá fazendo isso pra... Só pra me desmoronar, mas eu não vou cair por causa de você, então... Obrigado e falo. Música 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 Música